Falando em Santa Rita, horas mais cedo, também no bairro Santa Rita, em governador Vladares, mas dessa vez, na rua Campos Salles, uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública foi registrada. De acordo com as informações, duas pessoas chegaram a pé e efetuaram disparos de arma de fogo em uma casa. As vítimas ficaram assustadas e não disseram aos militares a possível motivação para tais disparos. Foi realizado o rastreamento, mas os suspeitos não foram encontrados. Quer dizer, então, que foram três ocorrências, realmente, de disparo de arma de fogo em via pública. Tudo isso no bairro Santa Rita. Para você, que não é aqui da nossa região, o que é que eu não começo falando do bairro Santa Rita? Para você ter uma ideia, esse bairro é maior que muita cidade de Minas Gerais, sabia? É, um bairro populacional, um bairro intenso, muito grande, mas não pode ter essa desordem para lá fora. Ah, pode acertar alguém que não tem nada a ver com essas confusões aí, misericórdia, misericórdia.